É isso aí galera, meu nome é Fábio Coutinho e eu tô aqui na queda livre pra mais um salto irado e agora eu vou saltar com o Rafa, bora lá achar esse maluco. Fala Rafa, e aí meu brother, beleza? E aí, o que você vai aprontar vestido desse jeito? Vamos dar um pulinho agora. Vamos dar um pulinho? Já sabe o que tem que fazer? Já, pô. Sorrisão, queixo pra cima, perna pra trás. Vamos curtir. Pessoal curtir, bora lá meu irmão. Valeu. É isso aí. É isso aí. Cadê? 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 O pulo. E aí. Yope. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.